Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui uma dica. Essa dica acaba sendo para técnicos e também para usuários finais. Esse notebook que eu estou aqui é um Dell Latitude E7440. E vocês podem ver aí que ele está com a tela invertida. Ao invés dela estar normal, vocês notem que, olha para você ver, até para mexer fica mais complicado. Você mexe aqui no mouse, é difícil você chegar onde você quer. Mas o botão iniciar está de cá, a tela está invertida. Se eu abrir alguma coisa aqui, deixa eu abrir aqui, nossa gente, é muito difícil. Apanhando aqui. Olha lá como é que fica. Está vendo? Então hoje eu vou dar a dica para vocês aqui de como é que resolve esse problema. Para você resolver esse problema, vocês vão pressionar ao mesmo tempo a tecla Ctrl, Alt e aqui do lado, nas setas, você vai colocar, se você quiser voltar ele ao normal, só você apertar a seta para cima. Já voltou ao normal, já voltou ao normal, ok? Se você quiser virar de ponta cabeça, seta para baixo, agora ficou invertido, está vendo? Olha como que ficou. E continua ali, ó, Ctrl, Alt e sempre pressionado. Quer virar para o outro lado, para o lado esquerdo? Está lá. Quer virar para o lado direito? Está aqui. Mas a gente quer colocar ele normal. Então, é isso aí, ok? Fica aí a dica, tá? É um vídeo curto, rápido demais. Mas, de repente, acaba ajudando aí alguém. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri